Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras, obedeçam os meus comandos o tempo todo, toquem a juva se quiserem, boa sorte. Vamos então acompanhar, mas eu nunca ouvi uma vai, um aplauso tão grande pro Joel Aranha, tá 50-50, Romar. É que aí o torcedor palmarense, São Paulino, o Santista, vai torcer a favor do Danilo Adriani. O corintiano pro Joel Aranha, início de luta, uma luta que virou clássico de futebol, uma luta que virou jogo de futebol, porque nós temos o lutador do Corinthians e o pessoal torcendo pro lutador que é o Adriani. Danilo Adriani com o calção branco e as luvas com detalhes na cor azul, o Joel Aranha com o calção negro e as luvas com detalhes na cor vermelha. É a luta de número 6 do Jungle Fight na tela do Bandsports. E a gente já observa que o Danilo Adriani, ele joga com a base trocada, né, com a base invertida, a base de canhoto, deixando a mão direita à frente e a esquerda atrás, o que já complica, costuma confundir os adversários. E aí já tentou, olha só, caiu ali por baixo o Joel Aranha, Danilo Adriani tá por cima, tá dentro da guarda do Joel. É, a gente frisava, né, são dois atletas oriundos do jiu-jitsu, a gente não poderia esperar outra coisa, senão a luta se desenvolver no solo. Restando agora 4 minutos e 10 segundos para o final do primeiro round, você ligado conosco, acompanhando o Jungle Fight. Tá ali por cima o Danilo Adriani, tem ali os braços travados pelo Joel Aranha. Aí tenta trabalhar ali no Ground and Pound. Muito bem trabalhando pelo Joel Aranha, mas tenta a movimentação, ele é rápido, ele é ligeiro, já foi para o 100kg, já tentou o Norte Sul, já vai buscando as costas, vão girando, vão girando, vão girando. É que o Joel Aranha, mesmo estando por baixo, ficou bem ativo, tentou abrir sua guarda e desferir alguns ataques de baixo para cima, seja um armlock, um triângulo, e aí conseguiu ficar de 4 apoios e já tá atacando o single leg. E vamos ver, ó, vai pegar e colocou para baixo. Jogou de cabeça, foi lá no segundo andar, belíssima queda, Ivan Bruno. Belíssima queda e agora o Adriani tá no 100kg, hein. Foi para o Norte Sul, tem ali a perna travada o Joel Aranha, segue na luta ali por cima, olha lá, Romã, olha lá, Romã. Vai tentando ali buscar travar a perna, impressionante a movimentação, o trabalho de solo desse Danilo Adriani. É muito bom, mas o Joel girou bem, girou na hora certa, mas caiu no triângulo, tentou o triângulo, fugiu do triângulo. A luta no chão alucinante, a luta no chão no ritmo frenético, alta voltagem no ginásio Mauro Pinheiro, Romã. São 12 especialistas em jiu-jitsu e peso mosca, então são muito rápidos, muito técnicos, muito giro nessa luta. E a torcida agora começa, Danilo, Danilo. Os gritos a favor de Danilo Adriani, que vai ali por cima, vai tentando golpear. 2 minutos e 30, menos de 2 minutos e 30 para o final do primeiro round. Segue ali na luta por cima, vai golpeando, tentando ali alguns golpes curtos para que o Flávio Almendra não volte a luta em pé. De novo, vai tentando o ground and pound, vai tentando o ground and pound, soltou a mão esquerda. A galera vibrou, de novo. Vai tentando ali. Vai tentando trabalhar o seu ground and pound, mas segue ali o João Aranha, muito tranquilo. Mas o momento para Danilo Adriani é muito bom, Romã. É, o Danilo está levando vantagem nesse primeiro round, está conseguindo conectar bons golpes de cima para baixo. Vai somando pontos importantíssimos, Ivan Bruni. Já vai tentando aí a passagem de guarda. Vamos ver, ó. Ele tenta colocar ali o joelho, conseguiu colocar o joelho sobre o abdômen do João Aranha. Vamos ver, hein. Vamos ver, hein. Americano no pé que vai tentando ali o Danilo Adriani. Restando menos de 1 minuto e 30. Aí ele já desistiu, mas segue ali por cima. Segue botando pressão. Você vê que ele vai tentando os ataques, mas sempre dominando e controlando bem seu adversário, né. Quase ele conseguiu a montada, mas conseguiu as costas, hein. Passou os dois ganchos. Vamos ver. Vamos ver. Vai tentar ali encaixar o Mata Leão. Vai tentar ali encaixar o Mata Leão. O restando agora o minuto. É, o João Aranha ali tenta manter a calma, né. Colando o queixo no peito, evitando que a cana do braço do Danilo Adriani passe. Até agora o show de jiu-jitsu do Danilo Adriani. E o torcedor falando, bota pra dormir. Bota pra dormir. Olha essa cana desse braço esquerdo. A cana do braço esquerdo. Tentou passar, não deu. O João Aranha foi esperto. Não permitiu. Tenta o giro. Conseguiu girar bem. Conseguiu girar bem. Soltou o upper de direita. Agora ele por cima. Vai tentar bater. Agora a vez do Joel. Que virada espetacular. Que virada genial. O Danilo não desiste. O Joel segue na luta. Não quer a luta no chão. Não quer a luta no chão. Que show. Que espetáculo os dois lutadores vão dando. Soltou ali o Superman Punch. Tenta o chute frontal. Fim do primeiro round. Sensacional. Demais. 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 Esse primeiro round. De Danilo Adriani e de Joel Aranha. Romar Laurito. Que primeiro round, Ivan Bruno. Tivemos muita movimentação por parte dos dois atletas. Os dois especialistas em Jiu Jitsu. O Danilo Adriani. Você vê o momento que ele, no início do combate, já cai por cima do Joel Aranha. E aí o Joel Aranha dá o troco em grande estilo. Consegue esse single leg e joga de cabeça seu adversário no tablado da Arena Jungle. Luta muitíssimo. Muito movimentada. Muita ação por parte dos dois atletas. Mas a gente, obviamente, vamos dar o crédito ao Joel Aranha que teve o bom momento da queda. E também esse finzinho do primeiro round que ele conseguiu terminar melhor. Mas, analisando o round como um todo, a gente não pode se guiar só pelo finzinho do round. Eu dou um 10 a 9 pro Danilo Adriani. Eu imagino você em casa. Deve estar alucinado. Eu acredito que metade da galera que está sentada no sofá se levantou. Se levantou, ficou olhando pra tela pra ver o que ia acontecer. Sem dúvida. E agora tem mais, hein? Vamos ver. O que será que esse segundo round separa pra gente? O que será que esse segundo round reserva pra gente? Foi um primeiro round sensacional de Adriani e Joel Aranha. E é só a sexta luta, hein? É bom esclarecer pro assinante do Bande Esportes que por mais que o Joel Aranha tenha terminado melhor o finzinho do round, a gente tem que analisar o round como um todo. E aí o Danilo Adriani teve mais domínio, teve mais controle. Por isso eu dei 10 a 9 pra ele. Tá aí o nosso Romain Laurito. Comentarista do Bande Esportes. Tenta partir pra cima no double leg. Faz bem o sprawl. Se livrou da queda ali. Espera o Joel Aranha. Deixou o pescoço dando sopa. Deixou o pescoço dando sopa. Joel Aranha tentou. O Danilo tá numa situação delicada. Vai tentando tirar o pescoço. Ali a guilhotina vai tentando ser ajustada. Trouxe pra guarda. Saiu bem do pescoço ali o Danilo Adriani. Tirou bem o seu pescoço na hora H. E o Danilo Adriani ele é tão experiente. Ele se sentiu confiante. Mesmo tendo o pescoço atacado, ele defendeu bem. Segurando o punho do Joel Aranha. E ele procurou a queda mesmo ainda com o pescoço engatado na guilhotina. Mas isso só mostra que ele é muito experiente na luta de solo. E não se apavora com esse tipo de situação. Tá acostumado a passar por esse tipo de sufoco. Bem lembrado pelo nosso Romain Laurito. Aí segue ali por cima. Faz o giro. Vai tentar. Vai tentar a chave de braço. Vai tentar a chave de braço do Danilo Adriani. Vamos ver. Ele tenta. Faz ali a movimentação. Já desistiu ali por um instante. Vai tentando ali. Uma chave deu uma plata. Uma chave deu uma plata. Vai tentando ali. Mas tenta se livrar o Joel Aranha. Vai tentando tirar aquele braço. E vai conseguindo. Que luta, hein? Que luta. Perfeito, Ivan Bruno. Ele tentou uma plata. Mas escorregadinho, né? Sem kimono. É muito difícil conseguir essa posição. E ele conseguiu puxar o braço. E sobreviver a mais esse ataque. Restando agora três minutos. Para o final do segundo round. Você curtindo conosco. Danilo Adriani e Joel Aranha. Um lutaço. E você segue interagindo. Hashtag Jungle Fight 87. Hashtag Jungle Fight 87. Todo o Brasil ligado conosco. Todo o Brasil interagindo. Aí tentou chute. Na altura do peito agora o Danilo Adriani. De novo tenta a combinação ali no jab direto. Respondendo com o chute rodado. O Adriani. Aí ameaçou o frontal. Apenas ameaçou. Joel viu que não tinha o espaço necessário. Veja como os dois vão caminhando ali no centro da Arena Jungle. Aí o chute baixo de Danilo Adriani. Responde o Joel Aranha. Agora os dois dão aquela respirada. A luta fica mais estudada. Porque o primeiro round foi alucinante. Tentou de novo. Superman Punch. Outra vez. Pressiona na grade. Fez bem o giro. Agora a vez do Adriani. Esgrima ali com a mão direita. E veja que com a mão esquerda ele trava. Ali o movimento do pé para evitar uma ajoelhada. É ele quem aplica. Acusou ali uma ajoelhada baixa né. Então o Flávio Almendra interrompe o combate. Vai dar até cinco minutos. Para que o Joel Aranha se recupere. Lembrando que ali existe um protetor a coquilha. Então está tudo bem com ele. A gente vê aí na recuperação. Bateu mesmo. Pegou. Pegou mas. Essa é o sabão. Mas está tudo bem com ele. Segue a luta aí vai Bruno. Incomoda. Só de olhar. Incomoda. É que não é como que a coquilha protege. Mas aí por conta da coquilha. A coquilha acaba batendo na virilha né. Então você sente ali um incômodo na virilha. Mas tudo certo com ele. Segue o combate. Mas aquela história né Romano. Quando toca. Esse replay. Para a torcida. Aí tem aquele. Uh. Todo mundo. Todo mundo. É que o Romano estacou bem. Pega na coquilha. Amortece um pouco. Pegou mais ali do lado. Tentou ali o double leg. Outra vez sem meio. Um sprawl. O Joel Aranha. Boa luta. De novo tenta o double leg. De novo faz o sprawl. Tenta agora o single. Consegue a luta para baixo. Coloca a queda. Ali o Danilo Adriani. Joel Aranha vai buscando. Olha. Está tentando uma chave de panturrilha. Ivan Bruno. Vamos ver. Vamos ver. Hum. Agora partiu ali para o Mata Leão. Partiu. É um ataque duplo. É panturrilha e Mata Leão. É uma posição não muito usual no MMA. E que a gente. Sinceramente. Vê pela primeira vez. Tenta agora o Mata Leão. Segue ali no ataque duplo. Além do pescoço. Está tomando uma pressão ali na panturrilha. Que ele está mostrando ser muito guerreiro. O Danilo Adriani. E não desiste. Completamente. Porque o Joel não desiste da posição. Olha como ele laça. Meio ali com as duas pernas. A canela. Para fazer uma hiperextensão ali. Do músculo da panturrilha. Ele faz ali a hiperextensão do músculo. Por cima. E agora o Katagatame. Olha só. Desistiu. E vai para o Katagatame. Vamos ver. A posição está bem colocada. Tem que colocar mais pressão. Nesse mão com mão. Tem que colocar mais pressão. Mas ali ele já está atacando o nariz. Roman. Ele está fugindo ali. Salvo pelo gong. Vamos, Bruno. Literalmente. Salvo pelo gong. Joel Aranha e Danilo Adriani. Hoje nós temos lutas sensacionais, Roman. Impressionante. Agora, que categoria do Joel Aranha. Jiu-jitsu muito agressivo. Você vê ali o momento que ele começa atacando uma guilhotina. Até ali o Danilo Adriani manteve a calma. Conseguiu defender bem. Aí o momento que o Danilo Adriani tenta o armeloque. Também bem defendido pelo Joel Aranha. Ele faz a transição na sequência para o Moplata. O Moplata também que é um golpe que a gente não costuma ver muito no MMA. E aí esse momento mágico de um ataque duplo. Chave de panturrilha e matalhão ao mesmo tempo. E aí na sequência ele abre mão da chave de panturrilha. E faz a transição para o Katagatame. Que é um estrangulamento de pescoço. Está de parabéns. Joel Aranha mostrando um jiu-jitsu muito agressivo. Muito ofensivo. Não teria como ser diferente. 10 a 9 para ele nesse round. Tudo igual. Um round para cada um. Esse terceiro round é decisivo. Vamos ver. E para você, quem é a sua torcida? Para onde vai a sua torcida? Para Danilo Adriani ou para Joel Aranha? Aí o Flávio Almento está conversando com os dois. Vamos para o terceiro round. Terceiro e decisivo round. Vamos lá. É o Jungle Fight. Alta voltagem. Empolgação. Emoção. Energia. Lá em cima. É o maior evento de MMA da América Latina. Aí domina o centro da Arena Jungle. O Joel Aranha. Vai caminhando. Ali no sentido anti-horário. O Danilo Adriani. Agora avança ali o Joel. Tenta o chute frontal. Lembrando que ainda hoje teremos três lutas valendo o cinturão. Aí a joelhada. Boa joelhada do Joel Aranha. Foi bem. Percebeu a entrada nas pernas. No tempo certo. Jogou a joelhada de encontro. Aí tenta o double leg. Consegue deixar ali o Joel Aranha sentado. Vai tentar partir para cima. Para buscar ali. Tirar as costas. Já buscou as costas na verdade. Aí o Joel Aranha. Está perto ali do corner. E o corner diz. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Você vê que o Joel Aranha coloca a mão no chão. Para evitar tomar a joelhada na cabeça. Mas já acabou entregando as costas. Entregou as costas. Passou os dois ganchos. Bom momento. A favor de Danilo Adriani. Nem que vai tentar o mata-leão. Vai tentar o mata-leão Adriani. Veja como ele vai batendo. Vai batendo. Aí você viu o Joel Aranha fez o sinal ali de sim. Entendendo a orientação do corner. E o Daniel Adriani agora fecha o triângulo. Na cintura do Joel Aranha. Muito difícil. Complicou para o Joel Aranha sair dali. Vai ser difícil. Primeiro ele passou os dois ganchos. Depois ele foi para o triângulo. Veja ali. Ele laça a cintura de Joel Aranha. Vai tentando ali. O mata-leão. E aí o Aranha vai justamente ouvindo o corner falando. Tira a mão daí. Tira a mão dele. Tira a mão dele. Para tirar justamente essa mão que vai tentando passar a cana do braço para encaixar o mata-leão. Você acompanhando conosco ligado no bando de esportes curtindo com a gente. É o último round. Restando agora menos de três minutos. E olha só como ele vai tentando. Olha só como ele vai buscando ali. A tentativa de um mata-leão. Aí de novo. Braço esquerdo. Braço esquerdo. Vai tentando golpear porque ele teve o braço direito muito bem travado pelo Aranha. Quando ele passou a cana do braço esquerdo. O braço direito não conseguiu fazer aquele mão com mão. Para tentar o mata-leão, Roman. É, e o Danilo Adriano foi muito inteligente, né? Porque quando passa só os ganchos, os atletas escorregadios, suados, conseguem na explosão sair da posição. Agora com o triângulo fechado ali na cintura, é muito difícil para o Joel Aranha sair dali. Então está tomando um sufoco nesse terceiro round. E aí o Danilo Adriano acaba vencendo esse round no detalhe, né? Luta muito equilibrada. Um round para cada um. Esse round é decisivo. Aí a galera começou a vaiar. Já teve a torcida que começou a aplaudir. A luta vai ali naquele trabalho de chão. E o Adriano vai tentando, ó. O Adriano vai tentando buscar ali, passar a cana do braço para tentar a finalização. Aí tem mais de um minuto e meio para trabalhar essa posição. Está somando pontos preciosos. A luta muito equilibrada. Está garantindo a luta aí. Olha lá, Roman. Vai colocando pressão no queixo. O Aranha fez sinal de positivo dizendo que está tudo bem. Mas o ataque do Adriano é muito bem trabalhado. É, ele faz o sinal de positivo para o árbitro central, o Flávio Almendra. Não interrompeu o combate, que ele está bem. E aí o Flávio Almendra opta por interromper o combate. Vamos ver se ele julgou que o combate estava sem movimentação. Pede para... Não, chamou para o... Atendimento médico. Exatamente, Ivan. Exatamente. Atendimento médico. Eu, sinceramente... Ele está com sangramento na boca, mas não é de agora. Ele já estava com esse sangramento desde o início do terceiro round. E aí o Flávio Almendra, obviamente, sempre priorizando a integridade física do lutador. Pediu para a equipe médica dar uma analisada para ver se está tudo bem com ele. Provavelmente a luta continua. É um cortezinho, dá para ver nitidamente ali. É, nitidamente. No lábio inferior. No lábio inferior. Ali bem no meio, né? Bem no meio do lábio inferior. E aí passou ali, dando uma... Não estanca, né? O sangramento, porque ali não é pele, né? Então fica ali a posição. O local sangrando, mas ele diminuiu o volume. E o Flávio Almendra não reposiciona os dois na mesma posição. Os dois voltaram em pé. Então agora teremos aí um final de terceiro round eletrizante. Um final que promete ser alucinante. De alta tensão, de alta voltagem. No ginásio, Mauro Pinheiro. Aí tentou trabalhar ali a mão direita. O Joel Aranha. Aí tenta o chute. Ali o Danilo Adriani. Por enquanto o round vai ficando nas mãos do Danilo Adriani. Mas o Joel Aranha ainda tem um tempo para buscar. Vamos ver qual vai ser a proposta dos dois lutadores. Aí a joelhada. Boa joelhada do Joel. Boa joelhada do Joel. O Adriani recua. É, pegou em cheio, mas o Danilo Adriani absorveu bem o golpe. Assimilou bem. Foi um misto de joelhada e canelada no rosto, Ivan. Sem dúvida. Que entrou e entrou bonito. Aí o chute frontal. Tentou de novo colocar o single leg. Colocou para baixo. Soltou o uppercut duas vezes. Agora o direto. Soltou dois uppercuts duros de direita. Aí o chute baixo. Tenta de novo partir para cima o Joel Aranha. Fim de luta. Fim do confronto. Uma luta sensacional. Protagonizada por Danilo Adriani e por Joel Aranha. Roman Laurito. Coloco agora um abacaxi nas suas mãos. Para você, Roman. Vamos descascar esse abacaxi então, Ivan Bruno. Os dois atletas estão de parabéns. Fizeram uma luta movimentadíssima. Muito técnica. Principalmente na luta de solo. A gente vê aí os melhores momentos do terceiro round. Momento que o Danilo Adriani consegue fechar o triângulo na cintura do Joel Aranha. Ficou um bom tempo ali nas costas tentando a finalização. E aí, instantes finais desse terceiro round. Onde o Joel Aranha acabou sendo um pouco mais agressivo. Tomou um pouco mais a iniciativa. Talvez sabendo que estava em desvantagem. Por ter ficado tanto tempo com seu adversário nas costas. E eu volto a frisar. A gente não pode analisar o round pelo fim do round. Onde a gente tem que analisar o round como um todo. E aí, no detalhe, deu um 10x9 para o Danilo Adriani. Que nesse terceiro round conseguiu chegar muito próximo da finalização. Quando pegou as costas do Joel Aranha. Ficou insistindo ali no Matalhão. Conseguiu alguns golpes também que lhe renderam pontos valiosos. Então, na soma das minhas papeletas. 29x28 para o lutador Danilo Adriani. Ivan Bruno. Está aí o nosso Romalaurito. Comentarista do Banco Esportes. Enquanto ficamos no aguardo de Marcos Braga com a papeleta e o anúncio do vencedor. E você, siga participando. Siga interagindo. Mande o seu recado para a gente. Hashtag JungleFight87. Hashtag JungleFight87. Você acompanhando o maior evento de MMA da América Latina. Marcos Braga já está com a papeleta em mãos. Vamos ao anúncio do vencedor. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate nessa noite de JungleFight. É o combate de número 6. E mais uma vez, a decisão ficou com a arbitragem de mesa de Alexandre Muti, Wagner Túlio e Nauro Tosta. Os números 30, 27, 28, 29, 28, 29. Portanto, decisão dividida. Vitória de Joel Aranha! Vitória de Joel Aranha na decisão dividida dos árbitros. Vitória de Joel Aranha! Vitória de Joel Aranha!